Ó, tem um tweet aqui do Bruno Alexandre, um tweet polêmico, que é o meu filme do Williams, vai saber responder isso. Quando a GearBest manda algo pra vocês, ela obriga a fazer review? E o que acontece se não fizer? Ela obriga a fazer vídeo, não review. E nem fala bem também. Tem que fazer o vídeo. É um relacionamento, sabe? No World of Warcraft tinha essas facções, né? A gente fala de facções no World of Warcraft, quando a gente jogava. E aí você tinha várias facções, tipo, ah, você tem os elfos lá, os elfos dos Night Elf, você tinha os caras lá de Iron Force, você tinha não sei o que. Se você entrasse na cidade e começasse a matar todo mundo, a tua reputação ia caindo. Agora, se você fizesse as quests, ia subindo. Eu era exalted com as porra lá. Aí, o que acontece? É o mesmo sistema que acontece com a GearBest. Então você recebe um produto da GearBest, você fala com a Lucy lá... Ela mesmo, né, cara? Manda um e-mail por dia. Em todo lugar. Você fala com a Lucy lá e pede o produto, ela olha, não, teu canal é legal, vou te mandar. Aí ela manda. Aí, qual que é o teu objetivo na vida? O teu objetivo na vida é fazer story todo dia, desliza aí pra cima, tem desconto da GearBest, não sei o que. Se você é esse cara, você vai fazer vídeo de tudo e vai falar bem. E você, é porque você precisa aumentar o seu poder com eles. Esse é o teu objetivo. E com certeza se você conhece alguém que faz isso. Põe o link da GearBest sempre na descrição. O que acontece? O relacionamento dos veículos com a GearBest funciona assim. Eu quero fazer um vídeo... Porque eles querem vender, óbvio. Eu quero fazer um vídeo... Eu quero testar esse GDP, eu vou ser bem sincero aqui agora. Eu quero testar esse bagulho. Eu achei que pode ser interessante. Eu peço pra eles, eles mandam pra gente. Não paga nada por isso, não paga nada. Paga o imposto. No caso da GearBest, pela nossa experiência, o produto fica com a gente. Aí depois os youtubers fazem que eles vazaram lá e ganham dinheiro. Aí eu tô com o produto aqui e aí eu tenho uma escolha. Eu posso ou fazer o vídeo ou olhar e falar, meu, isso aqui não vai render um vídeo. É, você faz um teste. E aí se eu faço isso, se eu não faço o vídeo, a divulgação, o importante não é falar bem ou falar mal. É divulgar o produto e pôr no link da GearBest. Eles querem isso. Esse é o retorno pra eles. Eles estão mandando o bagulho. Eles são uma empresa, né, gente? Não só GearBest, isso vale pra várias outras empresas chinesas que mandam produtos e tal. Não assessorias, aí é outra história. Então o que acontece? Se eu pego aquele GPD e não faço nada, eles nunca mais vão me mandar nada. E eu quero uma outra coisa a mais aqui pra mostrar pra vocês. Quero uma impressora 3D lá que é interessante, né? Já foi voltou. Tem gente que quer as coisas pra ter e vender. E aí é aquele cara que você conhece como vendido da GearBest. O verdadeiro vendido da GearBest é o cara que faz isso. Ele só vai falar dos produtos lá, fala bem. Mas assim, a gente não é obrigado a falar do produto, tá? Mas assim, o GPD, eu demorei muito pra fazer o vídeo. E toda semana me cobravam. Cadê o vídeo? Quando vai postar vídeo? Porque é chinês usando glúteos, gente. Quando posta vídeo? Cadê vídeo? Por que não sai vídeo? Então eles ficam perguntando. Porque eles querem ter o retorno. Eles mandaram e querem ter o retorno, entendeu? Aí eu fiz o vídeo. Nada acontece. Feijoada. Eu achei que era interessante aquele negócio. É uma tranqueira, mas é interessante, entendeu? Então é isso aí. Tá explicado um pouco sobre o mistério da GearBest. E não, eles não pagam nada pra gente fazer o vídeo. Às vezes tem a comissão. Mas a gente não... Tem a comissão de venda. É. O nosso link não era comissionado. A gente não ganhou um tostão além do próprio produto. É.